Quem passa pela Rua 13, no bairro de João Fernandes, em Búzios, nem imagina que existe um alambique nesta cachaçaria. Quem visita o local já é muito bem recebido pelo anfitrião da casa, com uma dose de cachaça purinha. Esse é só o início de um tour que moradores e turistas podem fazer por essa pequena fábrica artesanal do Balneário. Quem toma conta de tudo aqui é o seu Cassiano, português, que morou em São Paulo e chegou à cidade em 1992. Eu tinha uma sociedade, fizemos a sociedade lá e resolvi vir para Búzios. Aí abri uma loja com produtos náuticos, aí depois eu vim comer. Eu já trazei a minha cachaça e já vendia a minha cachaça. Na época era a cachaça da Serra, vendia na loja. Aí depois eu vim para cá, construí isso aqui, aí montei o bebê-antuário. A produção é feita neste alambique de cobre, sempre entre os meses de maio e dezembro. Melhor época para a colheita da matéria-prima, a cana-de-açúcar. Eu tenho um amigo que mora em Campos dos Goitacazes e toda quarta-feira ele traz para mim 500 kg de cana-de-açúcar. A gente mói, depois o caldo vem aqui para dentro já e eu preparo a fermentação para transformar o açúcar em álcool. Aí três dias para fermentar, depois que está pronto, eu passo para o alambique nosso, que é de cobre, eu acendo aqui, que é a gás, quatro horas para aquecer. Aí depois começa o processo de destilação. A primeira cachaça que sai é a de cabeça, que sai todas as impurezas. Aí depois a gente vai medindo e sai a cachaça boa com 40 graus. Após todo o processo, a cachaça é armazenada aqui. Cerca de 1.200 litros são produzidos por ano. Entre tantos barrins, a cachaça mais antiga vai completar 33 anos dentro desse barril de carvalho. No local, são produzidos dois tipos de cachaça. A branca, que descansa dois anos, e essa outra, de coloração amadeirada, devido ao tempo dentro dos barris. A Marlene segue os passos do pai. É muito gratificante fazer essa produção aprender. Ele já vem me ensinando agora a produção, sou eu e ele. Então, os detalhes da produção para a gente ter um produto de qualidade, é uma coisa que a gente aprende a ter a paciência e aprende a ter o orgulho do produto final. As visitas aqui são guiadas e podem ser agendadas pela internet. Antes da pandemia, o local chegou a receber 100 pessoas por dia. A gente atende muitos argentinos, muita América Latina, chilenos, adoram aqui. Brasileiros é óbvio. E quando vem gente dos Estados Unidos, da Rússia, as pessoas que gostam bastante de álcool, de cachaça, chegam aqui e parece que estão na Disney. É impressionante. Eles também produzem um licor de chocolate muito especial, o famoso licor da Tia Matilde. A receita de família é extremamente trabalhosa de ser feita manualmente. Os ingredientes são colocados nesses garrafões, que precisam ser girados durante 30 dias e depois são filtrados. Depois que eu completei oito dias, eu espero sete dias para baixar tudo o licor, para tirar o chocolate que fica no filtro e fazer um mousse de chocolate de licor, que é o chocolate alcoólico que a gente põe em potinhos, que a gente tira o licor de lá e aqui já fica pronto para ir para os potinhos que é o chocolate do licor. E é nesse cantinho que o seu Cassiano serve o licor de chocolate para os turistas que visitam o espaço. Vamos fazer um brinde. Saúde! E detalhe, os produtos são vendidos somente aqui, no Bebentuário. Eu faço a cachaça para mim e o que sobra eu vendo na loja. Já ando com o meu copinho do lado, já, entendeu? Para fazer a degustação sempre, tem que fazer o controle de qualidade. E aí